oi 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 gente muito obrigada pela preocupação é com relação ao glauco né que até então a gente achava naquele estava com sintomas de dengue mas graças a deus é ontem e de ontem para hoje ele não teve febre e as dores né na junta né é passaram e na verdade ontem nós fomos ao posto de saúde sim e ele disse não queria ser consultado eu vou para vamos lá que pelo menos a gente faz o médico passa o exame de sangue você faz aqui na hora ele não queria ser porque tem que esperar de sete a dez horas para receber o resultado do exame foi claro que a gente não está aqui esse tempo todo você passa pelo médico faz o colho o sangue e amanhã a gente vem pegar o resultado não é isso é verdade ou não é é verdade então ele se ligou e foi mas antes dele eu já tinha sido atendida né então é atendido ali no como diz gente quando quando você passa a pelas e se você passa pela enfermagem para verificar a pressão blá 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 na vez se você tem alergia ou quase os medicamentos que você usa esse meu cachorro aos então passou um caminhão já está latindo enfim e depois é no momento não tinha o especialista né ortopedista mas a um amigo meu trabalha lá no atendimento falou não ladinha passa pela doutora é ótima ela pediu um raio x você já fica ciente se está ainda né com a fratura ou não beleza aí o atendimento foi rápido quando tem muita emergência rápido só tinha uma emergência é lá enfim passei a doutora explicou não temos o especialista na ortopedista mas você faz o raio x já fica com ele e depois de pouco procura um lugar que tenha já fica mais fácil beleza fiz isso depois o golpe passou colheu sangue e vamos embora então a gente graças a deus ele já amanheceu bem foi fazer as entregas dele e depois no final do dia ele vai passar um posto para pegar o exame de sangue amanhã eu consegui agendar eu pensei que hoje seria a o ortopedista na clínica do cartão de todos né mas não é amanhã quinta-feira as quintas-feiras então já está agendado é bem rápido que eu gosto lá já está agendado e já levar a x ele pediu outros mesmo assim de ladinho fiz dois um de frente assim e um aí a gente vai falar mesmo e fica tudo né graças a deus o mais importante pra mim seria saber do golpe mas como ele não teve mais sintomas né amanheceu melhor que deus permaneça assim né olhando por ele porque ninguém merece gente é é pandemia é bem daqui a pouco vem a chikungunya e vem e vem e vem e as pessoas não têm os cuidados como falei no vídeo anterior lá próximo ao vizinho do meu irmão meus meus vizinhos aqui são excelentes eu aqui tem dois vizinhos que é são família até uma amigona a miss minha amigona esposa do meu melhor amigo de infância ao lado é minha irmã cláudia tudo limpinho ele é meu irmão glauco larissa minha sobrinha então aqui passar mas você passando na rua né e o mosquito boa né gente flor e prolifera gente mais falando sobre especialidade vou contar aqui uma coisa pra vocês então passarinho bonito tem uma sabiá ali agora a em cima da garagem eu vou contar uma coisa pra vocês curiosidade ontem conversando com a minha amiga rocurt é à noite e eu mandei uma foto pra ela mesmo me mandou no dia internacional das mulheres a foto da maria bonita a esposa do lampião né e já oito de março de internacional da mulher e ela ali consta né até então custa que ela seria né aniversariante nesse dia né ela nasceu no dia 8 de março e faleceu não lembro mas ela faria sempre e poucos anos é lá apareceu em 1938 mas enfim depois eu pesquisando vi que realmente não é ali é uma coincidência uma coincidência colocaram do nascimento dela já oito mar com o dia internacional da mulher por ser a primeira cangaceira né então enfim pesquisando pesquisando eu descobri que um estudante pensa bem fera mesmo descobriu nas pesquisas que na verdade ela não nasceu no dia oito de março ela nasceu no dia 17 de janeiro então não tem nada a ver com a coincidência né de dizer que foi uma homenagem a maria bonita né primeira cangaceira do brasil que houve o dia internacional da mulher não tem nada a ver mesmo porque é internacional não é nacional né então lembra da maria bonita lembra de uma pessoa que gente olha eu quero falar coisa na querida hoje eu acabei de crer que você também assiste meus vídeos né muito feliz muito obrigado e tem que ser assim quem dá opiniões tem que assistir um pouco de tudo né já que batida isso aqui são 11 horas a gente quando dá começa a amanhecer o dia ela já abre mas depois ficou assim morrem aí já tem outros botões tá vendo olha acho lindo então gente é não é gente nós assim é que damos nossas opiniões a respeito de dos canais que a gente assiste a gente tem que ser bem coerente gente não é tipo assim vai puxar saco de um pessoa que todo mundo tá vendo que tem muitos erros né então o cara eu acho que eu tenho que ser assim como eu fiz no canal da vânia do salgado eu defendi eu a defendi a respeito dos comentários das pessoas falavam que o bebezinho já missão né é ficar com a linguinha de fora e tal enfim isso aí é maldade né tem que atacar um bebê quer atacar ataca a mãe o pai nem mais um bebezinho não então fiz um vídeo defendendo tal e passou uns dias a gente viu lá aquele negócio lá da mentirada né que inventar que não precisava inventar vídeo dizendo que é pra tal lugar enfim era só omitir depois falar a verdade como já até ó passou ninguém mais falar mais nisso né a gente não não havia necessidade de mentir então a pessoa aí é que tem né sido atribuída com vários apelidos é maria é maria bonita não essa é neto do lampião sobrinho de um filho do lampião tudo relacionado a maria bonita a gestão se fosse eu teria morro de ser chamada mas maria bonita se apelidada porque eu quando entrei na chuva sem querer me molhei todinha minha linda oi tem sem querer e me molhei todinha eu fui chamada de mais com o jacks causa do chapéu cada brusa vermelho não sabe essas coisas milho da pipoca uma coisa bem muito né pesado e já pra você e as pessoas atribuem até nossa eu acho que é um elogio de atribuir um apelido desse é tão legal né neto do lampião né inclusive até uma coincidência maria bonita o nome dela tem meu sobrenome é maria gomes de oliveira que é o meu sobrenome então se me chamasse de o seu amar então não se ofenda minha querida porque é tudo tem que ter um apelido que não é legal também a pessoa ver que tá né falando sempre nome você sabe né está entrando agora mas você sabe já deve estar aprendendo a amanhã né mesmo porque você sabe muito bem responder bem ou mal as pessoas que fazem os comentários no seu canal de opiniões né eu acho que é opiniões ou comentarista né no caso se você é comentarista não tem que aceitar você tem que aceitar e respeitar e responder é com respeito né porque assim às vezes a pessoa não gosta do meu vídeo aí vai lá e fala não gostei tá mas eu não vou mandar uma resposta né o canal é meu meu canal de opinião eu dou a minha opinião e vem aqui quem eu quiser ou se eu falar isso eu já tô né aí eu caí minha filha eu desisto canal então a gente tem que sempre manter o respeito isso é uma coisa que os evangélicos sempre praticam né é o respeito ao amor ao próximo da aliança passável então tá lá no meio dos dez mandamentos então é assim é assim rumo da prosa sempre que você for falar de um canal você avalie melhor porque hoje eu vi que você falou que uma pessoa está fazendo conteúdo em cima do seu canal não é verdade se eu dou opiniões eu tenho que assistir o seu canal tem que assistir o canal lá da família quando falho sempre dela tem que assistir o dama do prado eu tenho que assistir do tiozinho tem que assistir do tio ele tem que assistir da ana melry que ela disse para mim ontem que na live que eu falo pronuncia certo que eu sempre tentava falar na maria não é na maria é pra mim é na melry e ela acabou dizendo pra mim ela e já você é a única pessoa que pronuncia certo que as pessoas sem culpa né acham que a mariana maria enfim eu fiquei feliz que tirei a dúvida na minha cabeça mas então assiste ela ele é comentarista enfim gente todos só não assistam lá porque falava tanto pessoal pedia pix em rainha isabel foi pedir para ir lá para o sul né então esse esse pra mim não existe mais que eu acho que a pessoa tem que ter personalidade e enfim não faço dos seus vídeos do meu conteúdo mesmo porque suas opiniões não tem nada a ver não bate com as minhas a respeito da mesa da valmeira né aquele conformismo então é tipo assim quando eu nem procuro é usar esse apelido que as pessoas usem você eu te dou qualificações profissionais você é uma engenheira você é uma construtora civil você é uma design de interiores né faz arrumação assim na casa né só que tem a grana tal faz aquele design bonito você é estilista principalmente assim é dá muitos toques pra joelma né pessoal lá que vai para casamento né da opinião das quatro pessoas estavam mais bem arrumadas no último casamento né aí você deu entre as quatro é uma pessoa que usou uma camisa polo com a calça jeans e provavelmente um tênis né do sexo feminino então eu acho que você tem um bom gosto assim inacreditável eu fico assim posta nossa como como se formou assim todas as faculdades é tão jovem né eu acho você muito jovem para ter tanta formação assim de nível superior parabéns pra você entrar na querida mas eu fico feliz que você me acerte né ou desculpa você me assiste né olha mas não se esqueça e não se esqueça no início seus vídeos e fala se inscreva deixe seu like não esqueça o joinha tá aí não não deixe compartilhar com a família seus grupos não faça isso não senão vou ficar chateada com tu não é isso mas gente é isso né marita quinta falando é o jack é o jack né neném titia né que você não é meu mas já tomei posse então é a gente voltando rumo da prosa assistir também claro não é comentarista mas de vez quando ela dá as opiniões dela que é o canal da sueli da família barros oficial é canal de rotina de vida e de vez quando ela dá as opiniões dela porque ela mora ali em raiz abel conhece todos os personagens lá né e hoje ela confirmou legal o que está acontecendo lá nos quiosques né a daquele empresário grande empresário está construindo uma média está construindo o que por sinal é você também né como uma engenheira você condenou se diz que a cair tudo ali em cima né quer dizer aí hoje amanhã eu quero esperar o seu vídeo para ver se você assistir o vídeo da sua vida família barros oficial falando a respeito das visitas lá do engenheiro e do dono dos quiosques eu peço pra você fazer um comentário e pedir desculpa né ao engenheiro né teu colega de né de profissão que você disse que ia cair até uma derrota ele muito grande o muro e o paredo ia cair olha nossa sério a sua ele confirmou o que eu me baseando aqui no rio janeiro que quando os donos né é nos condomínios né começam a antes antes eles projetam e já oferecem e quando eles começam a construir já está tudo vendido sabe tá tudo vendidinho que aqui gente aqui é tanto no mundo dos negócios né tanto no rio janeiro como qualquer lugar do mundo e como minha mãe dizia ninguém bate prego sem estopa e não seria ele queria dar murro em ponta de faca né gente gastar muito dinheiro com obra material com a equipe de trabalho né construtora pra depois ficar ali esperando um comprador não existe né pessoa que tem manha com certeza no projeto já foi vendido o projeto ali para cada um ali enfim foi muito legal aqui no rio janeiro fazem isso e todo mundo se dá muito bem então querida eu acho que você devia agora abrir um vídeo amanhã assistir o canal da família barras oficial e pedir desculpa o engenheiro se não ele vai ficar chateado não é uma colega né assim de profissão quando é na obra dele né que a sua ele da família barras oficial disse no vídeo que teve provas que o engenheiro vai lá pelo menos 15 15 dias junto com o dono para fiscalizar e orientar lá o construtor que é o o romero das artes né e ali ali já está ficando bacana porque já dá pra você sentir é como né como é o projeto como vai ficar né tudo ele direitinho ali dá pra sentir sim é com certeza não precisa nem ser assim engenheiro né não precisa perceber assim né e sobre 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 a mesa netadinha da palmeira gente eu tenho certeza que ela vai realizar ela vai realizar a como todos nós sabemos tudo no tempo de deus e é um sonho pequeno ela vai realizar mas não adianta nenhum design de interiores nem que assim uma outra profissão não é muito chique né dizer que ele não vai caber uma mesa de seis cadeiras gente pelo amor de deus né aí fica difícil de destronar de derrotar também o sonho tão pequeno de uma pessoa tão guerreira né é isso aí minha gente então vamos ficando por aqui porque amanhã vai ter mais com certeza a meteorologia de hoje foi mormaço mais um ventinho suave passando assim pelo suvaquinho de laidinha hoje tá bom aqui em duque de caixas aguardo vocês na live de amanhã hein gente às oito horas quem faltar mas quem chegar um minuto atrasado já sai combater merenda né tia laidinha vai comer merenda de vocês toda hum hum tô achando linda agora pra vocês finalizando a boca sensualizando de lucinha rocha gente vamos aguardar e vai ter cobras e lagartos e muitos fantasmas aquele pezão homem do pé grande aquelas coisas todas se sabe das fábulas tudo vai voltar em cena quando lucinha rocha chegar em sua chácara e rainha isabel sensualizando agora gente é demais gente coisa que é mais feia do mundo é uma pessoa depois que passa dos 30 tentar sensualizar e também na evangelho de mulheres casadas mães de filha também eu acho ridículo gente fui tchau tchau tirinho de beijo para todos todos dentro do coração de vocês